e olha só meus amigos e minhas amigas aqui já perfurei todos os buracos aonde eu vou encher essa vigamento por debaixo aqui por cima aqui ó vocês reparam tá ali a coluna lá embaixo agora é só eu subir com a outra coluna tá bom vou amarrar aqui depois a coluna e vou encher só que assim eu não eu vou pegar quando eu encher aqui é que eu vou colocar a coluna vou 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 pegar e vou colocar uns 50 para dentro da coluna nessa aqui ó vou embutir dentro tá certinho entendeu não tem como entendeu o que já enchendo quando chegar lá naquele outro mistério que eu ponho aqui ó tudo bonitinho aqui ó tudo legalzinho aqui a gente isolou os canduíte que andou andou machucando os canduíte entendeu olha só quando for mexer gente desliga a força a gente ligou a força então aqui ó feriu os canduíte a gente não tem bola de cristal para saber certo então machucou os canduíte isso aqui não foi descuido não que tava dentro do concreto não foi gente que fez a laje vamos descer lá embaixo não foi gente que fez a laje então a gente não tem como saber vamos descer lá embaixo mostrar para vocês agora é só montar a forma a ferrar já montei lá para mostrar para vocês tá bom e olha só aqui o vingamento essa viga que foi posta em três não tinha como pôr inteira então eu emendei ali uma que vai travar a parede entendeu a parede que vai segurar aqui é só uma de travamento na realidade essa viga nem precisaria o que eu precisaria só dessa coluna para servir de apoio para a parede então ali eu emendei a viga na coluna lá em cima eu fiz o travamento aqui vou encher tudo de uma vez aqui ó já foi todos os buracos aqui ó mostrar para você aqui também ó olha só aqui legalzinho aqui ó é um pouco apertado gente fica difícil olha só travei aqui ó aqui eu fiz aqui ó achei dois ferro um em cima travei aqui ó beleza travei aqui com os ferros aqui aqui também desse outro lado também ó aqui também eu travei ó ali em cima também ó machucou um pouquinho o canduíche ali vou por fita ainda coisinha não afendeu os fios entendeu legal ó todos os buraquinhos aqui ó só encher por cima agora é só montar a taba foto ainda tá que tem aqui ó aqui também eu coloquei ferro ó legal entendeu o seu ponto tá virado porque não deu eu gosto de virar essas ponta aqui mas não deu para virar então a gente achou o seu ali e passou por baixo aqui ó travou entendeu legal ó então todinha aqui sim olha só que legal agora é só pôr as talbinhas, agora sim, ó agora chegou a hora dessas talbinhas, gente essas talbinhas logo quando eu comecei a mostrar as pessoas falaram, ah, perca de tempo é, aqui eu gastei o que? Gastei uns 20 minutos pra pôr essas talbinhas tudinho aqui no máximo, entendeu? No máximo eu gastei 20 minutos, agora gente, ela vai servir pro peso, pra travar ela vai servir pra tudo aqui, ó eu vou só pôr as talbinhas aqui e já era, não vai ter problema algum, ó então aqui já está travadinho, ó aqui também eu coloquei um gancho, ó, pra travar aqui vem lá pra cá, vou pôr mais uns dois aí, ó, tá bom? Aqui tem a curva que vai pra dentro do banheiro e aqui, ó, tem canaleta aqui, ó, dois ferros aqui, ó que vem aqui na porta, as duas, entendeu? Então, um negócio bem seguro é muito ferro? É lógico que tem que ser muito ferro, senão não segura, né? Olha só agora chegou a hora de eu mostrar pra vocês mais aí, um pouquinho como essas talbinhas é legal vou ver aqui, pegar aqui uns pregos, entendeu? vou mostrar pra vocês uma coisa olha, olha só vocês estão vendo que lá em cima tem duas tábuas, eu já cortei no tamanho certinho essas tábuas então, gente, se fosse no ferro, alguma coisa ficaria muito difícil agora, gente, olha só como é prático vou mostrar pra vocês aqui um negócio aqui, olha só não sei se vai estar pegando aqui direitinho aqui, ó olha só, eu já vim aqui, ó cortei a tábua no tamanho certinho aqui olha só aqui, vou mostrar pra vocês aqui um detalhe importante essa tábua aqui, essa aqui eu vou tirar daqui que o negócio cair vou pôr pra cá olha só, essa tábua aqui eu já cortei aqui, ó e eu coloquei essa talbinha aqui, ó cortei a talbinha aqui, preguei aqui do lado aqui, ó preguei assim, já peguei essa extensão toda aqui, ó da parede pra cá do banheiro olha como é fácil, gente aqui, as pessoas perguntam se eu trabalho sem ajudante não, eu trabalho com ajudante é que eu não gosto de mostrar ajudante que às vezes a pessoa não gosta de não gosta de aparecer aí eu não, olha, você vem aqui com a tábua aí, ó olha como é simples aí, ó pegou a tábua aqui, ó encostou certinho aqui, ó pronto a tábua ficou, gente não tem segredo aí eu vim aqui, ó eu vim aqui, vocês que já conhecem, ó é só eu dar um preguinho aqui, ó e a tábua está no lugar, aqui eu posso bater, ó porque se fosse um ferrinho o ferrinho quebra mas assim, cada um trabalha do jeito que quer, né, gente eu não vou obrigar ninguém trabalhando do meu jeito pronto aquela talbinha já está sossegada eu vou dar um dos preguinhos depois mas primeiramente eu vou fazer isso aqui olha só como é simples, gente então assim, aproveita aí já se inscreve no canal canal Dicas Boas, gente dicas pra facilitar a sua vida mesmo entendeu? é isso que eu estou procurando eu faço da vida dos outros porque ninguém facilitou a minha quando eu estava começando o negócio foi duro mesmo entendeu? eu tive que ir na raça eu vou ficar um pouco na frente, gente mas eu vou tentar me agachar eu vou tentar pôr um pouquinho aqui pro lado pra ver se se põe direitinho que aqui é um espaço muito muito apertadinho então vocês me perdoem ó, vou mostrar pra vocês vou regular bem aqui a câmera, olha uma eu já coloquei já preguei lá, ó só coloquei um preguinho ó, segurou então essa aqui eu vou aprumar aqui a câmera legal pra aqui pra poder a gente a gente mostrar olha a outra ali aqui eu já cortei a tábua aqui, ó essa aqui eu já medi certinho eu medi lá medi da tábua pra parede cortei certinho aí eu preguei isso aqui, ó gente, olha eu preguei a tábua tá cortada aí eu fiz isso aqui, ó eu fiz essa tábua aqui, ó tá ruim a filmagem porque tá tá um pouco difícil, ó tá muito apertado aqui, ó ó, coloquei uma na ponta do cestinho entendeu? eu deixei uma folguinha de meio centímetro que isso aí o reboco já tira, né? não precisa também ser exato exato meio centímetro agora vamos ver se eu consigo filmar pra vocês lá ver tá bom? eu já vou subir aqui com o prego na mão e a tábua pra dar pouco pra dar pouco trabalho olha só mostrar pra vocês como é fácil olha só qualquer um pode fazer não requer nem prática nem tão pouca habilidade gente é só ter força de vontade lembrando essas talbinhas a gente já tem que deixar a altura daqui pra lá certinho, certo? olha só aí eu venho aqui, ó automaticamente eu faço isso aqui, ó olha só olha só como é fácil fica um pouco escuro aí, ó olha como é simples aí eu venho aqui, ó e já vocês veem, ó já ficou não precisa nem segurar, gente aí eu venho aqui, ó tá um pouco escuro mas que vai ser melhor eu venho aqui, ó aqui ficou uma folguinha depois eu vou pôr a tábua por trás entendeu? porque não deu pra cortar cem 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 por cento porque a tábua tava era um pedaço de tábua que tinha lá olha, ó olha que legal gente agora aqui eu vou pôr a tábua aqui por trás e vou pregar eu mostro já olha só então aqui, ó olha só olha como é simples aí vou mostrar pra vocês como é simples você viu? já ficou, né? maravilha, né? olha só aqui vocês notam que eu tive que pôr uma tábua por dentro pra dar o tamanho, certo? o que é que acontece? por quê? porque essa tábua aqui ela tinha que ter sido prego por dentro dessa tábua pequena e eu peguei por fora vou mostrar pra vocês, ó olha só essa tábua aqui, ó essa tábua aqui onde eu vou mostrar olha só essa tábua aqui tinha que ser aqui por dentro por isso que eu tive que pôr uma por aqui entendeu? deu essa diferença então aqui, gente agora, ó eu já preguei ali, ó preguei essa tábua na parede e preguei lá então pra ela não vir depois eu vou amarrar uns ferros vou amarrar uns aromães nesses buracos, tá bom? olha só como é fácil aqui, ó ali, ó eu vou legalzinho aqui, ó aqui já está tudo normalizado tá certinho aqui você tem que ver se essa tábua aqui não tá inclinada ou pra dentro ou pra fora então tá certinho então eu já venho aqui, ó já venho aqui não sei se tá vendo aí, ó já venho aqui, ó e já e já prego aqui, ó preguei aqui legalzinho entendeu? pronto muito fácil, né, gente? maravilha agora ali é a mesma coisa, ó ali é a mesma coisa eu vou pregar na parede tá bom? esses buracos lá depois eu vou pôr uma talbinha pra fechar ou com papelão alguma coisa tá bom? pra não vazar concreto ok? olha só mais uma dica aí pra vocês se curtiu o vídeo não esquece de dar o seu like se você quiser se inscrever no canal é muito bom pra me dar o canal pra fortalecer gente e aquele forte abraço gente e gente ativa lá o sininho também se quer se inscrever pra todos os vídeos aparecer automaticamente pra você, tá bom? um forte abraço e agora eu vou montar o restante pra mostrar isso aqui pra gente encher isso aqui ainda hoje ok? tchau, tchau tchau, tchau